Uma pessoa te ama nesse instante. Eu vou revelar letras iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Opção número 1 é o cristal da cor amarela. Opção número 2 é o cristal da cor verde. Traz pra cá a sua energia. Pra você que escolheu o cristal da cor amarela, essa pessoa tem muito desejo sexual por você. Provavelmente vocês brigaram, tá? Essa pessoa aqui está afastada ou afastada, mas vai ter uma aproximação. Primeira letra é a letra T, segunda letra é a letra L, terceira letra é a letra V, quarta letra é a letra Z, quinta letra é a letra E. Do nome e sobrenome do apelido. Opção 2 é o cristal verde. Essa pessoa que te ama é um ser humano que você quer encontrar muito. Essa pessoa te ama de verdade. Vem e conto pra vocês. Primeira letra é a letra S, segunda letra é a letra D, terceira letra é a letra B, quarta letra é a letra P, quinta letra é a letra C. Do nome, sobrenome ou do apelido. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Tchau, tchau.